Mãozinha Dona Maria Me deixou desse jeito E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas josa ou não Eu quero as mãos em cima, vem Dona Maria E vai me desculpando a ousadia Dessa menina é um desenho do céu Você, você Dona Maria Deixou namorar a sua vida E vai me desculpando Dessa menina é um desenho do céu Que Deus me pôs e jogou fora Ei, ei, joga Ei, ei, ei Legal, geral Desculpa vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Nem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não pude Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas josa ou não vou aceitar Pra cima, gente Dona Maria Deixa eu namorar E vai me desculpando E vai se... Essa menina é um desenho do céu Oh! Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Oh! E vai me desculpando Essa menina é um desenho do céu Você pra cima, dona Maria Deixa eu namorar Vai me desculpando a ousadia No céu Deus pintou e jogou fora o pincel